Fala aí turma, boa tarde, um abraço, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Aí o pessoal tava com saudade da gente, a gente tá por aqui de volta. Hoje por aqui trazendo um rádio bem antigo, pouca gente viram esse tipo de equipamento, né? Principalmente eu, eu de fato não conheço, não conhecia esse rádio, o Superstar JA, tá? É um rádio que tem banda de AF, Fine Course, FM, LSB, USB. Esse rádio aqui é do meu amigo Flávio Ferrari, tá? No rádio tá ligando, porém ele tem algumas avarias, né? Ele gostaria muito de tá fazendo a restauração nessa frente. Só que como essa frente é original, e eu também nem tenho quem faz mais serigrafia aqui na minha cidade, ela vai ter que permanecer desse jeito, tá? Um rádio bem suave, um rádio bem bacana, tá? Ó, tem falha no display, né? Como vocês podem ver, ó lá, tá vendo? Falha no display. O que mais? O rádio se encontra também desalinhado, né? Bem desalinhado pelo que eu reparei aqui, tá? E pouca potência. Tá aí. Alpha Mike, potência de Alpha Mike, 4 vatinhos, nem 4 dá, né? Na verdade, deixa eu passar pro Lextel. É quase 5 watts, tá? A banda, essa pra USB. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Aí, ó. 261... Vixe, tá bem fora, hein? Vou colocar aqui bem aqui, meio-dia. Vou colocar aqui na letra D, né? D, canal 20... Aí, tem que dar 27.205. Tá bem fora. Bem, bem fora mesmo. Tá? Bem fora mesmo. Então é alinhar De princípio Ele fala pra colocar o CI Original nesse rádio Mas é Deixa eu ver aqui Tá tendo recepção normal Eu não sei Procurei toda a internet Antes de começar a mexer Não achei diagrama desse rádio Provavelmente ele parece O presidente McKinley McKinley O parafuso tá bamba Tá folgado Acho que eu tô com o braço na frente Aqui né pessoal Procurar Então pessoal, eu andei fazendo alguns rádios Nesses dias Né Era rádio que não podia ir Canal de vídeo Foram quatro rádios Rádios que já passaram por Bancadas De Outros técnicos Que tem ali registrado O vídeo do rádio Tá Então Assim Nada que desabone O Serviço do técnico anterior Né Porque Uma que fazia muito tempo Outra que passou por outros lugares Pra tentar Arrumar defeito E Fusta daqui Fusta dali Então pra Evitar Qualquer tipo de comentário Conversinha Piquinha Mimimi Lero Lero Entendeu É Preferir não Fazer o vídeo O rádio aqui Já tá Com uma modificação No transistor No transistor Deixa eu ver Que transistor Que ele tá usando Ele tá usando Pera Deixa eu pegar meu óculos Aqui gente Se eu me perdoa Eu tô bem ruim Das vistas Viu Bem Mas bem mesmo Deixa eu ver Um Dezenove Meia Nove Assim O ferrite Né Do Plaquete Original Vamos Dois Plaquetinho Original TTT Joga um pouquinho Ah Tá Aqui eu vi Que tem Uma adaptação Feita aqui Em cima Seu Flávio Se ele tá recebendo Bacaninha Entendeu E eu Ainda nem sei Qual Sei Que vai Aqui nesse Equipamento Acabou de falar Assim Ah Que é o Sei Tal Altofalante Puxando Por baixo Terra Puxando Por baixo Tem umas gambiarrinhas Aqui pra ser Refeitas Né Identificação Meia cabulosa O trem aqui Tá colado Né Ó Olha Está colado Deixa eu ver Se eu consigo Tirar Tá parafusado Alguma coisa Aqui Sim Tá parafusado Vamos ver O que A pessoa Inventou Aqui Pela invenção Funciona Como se diz Não é o transistor Original Mas funciona Tem que verificar Se isso aqui Não é o original Também do rádio Né Porque Fala a verdade Não tem conhecimento Desse rádio Aqui não Não achei Na internet Vou fazer o alinhamento Do rádio Vou fazer Tudo aqui Mas Tá O rádio Aqui Tá Uma plaquinha Ah tá Fizeram Um pré-amplificador Capacitorzinho Aqui Com TDA 2003 Tá Dois capacitor Lê Acredito Que Será Que é Um Caramba Bicho Vamos estudar Esse esquema Aqui Ou é O 72 72 22 Ou O Kayar 72 17 Fizeram Um Um Amplificador Zinho Aqui Pra O áudio Como que eu disse Nada que desabone Funciona corretamente Tá funcionando Certinho Mas O proprietário Não quer E se ele não quer De gosto dele A gente vai fazer Da maneira Correta Aqui Primeiro Vou procurar Saber Que Que tipo De rádio Que é Esse É Uma Ken Esse É Um A frente Dele É Um Super Star Vou ter Que Também Verificando Esse Display Tá Tendo Falhas Enfim Dá Um Um Diga Geral Uma Soldaiada Tudo Feio Aqui Dá Até Medo Mas Olha Vamos ver O que a gente Arruma Aqui Valeu Bora Trabalhar No rádio E depois Volta Com ele Pronto Para E turma Mostra Como é Que ficou O Rádio Do Seu Flávio Super Star 3 900 3 900 Não Caramba J A Né Olha lá J A De J Alves Vamos Mostrando Como é Que ele Ficou Fiz Bastante Correção Modifiquei Bastante Coisa Que Tava Tava Errado Aqui Inclusive O display Troquei Também Aquela soldaiada Estranha Que tava Aí Refiz De novo Já Visto Que não Deu Para Ficar Muito Bonito Que tem Muita Trilha Comida Né Né Placa Ficou Bem Limpa Né Deixei Ela Bem Limpa Tá Retrabalhado Aqui O PA Tá Foi Retrabalhado O PA As Gambiarras De Fio Passando Aqui Por Cima Foram Substituída Aqui É O Integrado Né Não Achei Esse Integrado Não Acho Esse Integrado Tão Fácil Original Desse Rádio Então Continuou O Mesmo Né Só Fiz Algumas Correções Nele Pra ele Funcionar Mais Bacana Aqui Onde Tinha A trilha Rompida Eu Refiz Ela Através De Fio Tá Depois Colado Também Pra Não Fechar Curto Né Pra Não Ficar Abalangando Então Vamos Mostrando Aqui O Rádio Como É Que Ele Ficou Por Baixo Tá Todo Limpo Todo Corrigido Tá Bom Vamos Estar Mostrando Agora O Funcionamento Do Rádio Aqui Estão Algumas peças Que Foram Substituídas Né O Display As Fiação Que Foram Arrancadas Alguns Capacitor Que Estavam Ali Componente Que Não Tinha Nada A Ver Principalmente O Cristal De Dezesseis É Dez Meia Nove Dez Dezesseis Ai Caramba Eu até Esqueci E Eu Não Estou Enxergando Mais Agora Não Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Rapaz É Tanto Rádio Que A Gente Mexe É O Do AM Dez Duzentos E Quarenta Olha lá Ele Tá Com Uma Perna Oxidada E Ele Só Tava Relando Lá Então Tinha Hora Que Ele Dava Uma Variação Grande Na Frequência Eu Confundi Ele Com Dezesseis Dezesseis Novecentos Cinquenta É Dez 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 Capacitor Que Tava Debaixo Naquela Plaquinha Alguns Capacitor Queimado Isso Aqui São Fiação É Capacitor Também Que Estava Alterados Ali Aí Eu Deixei Ele Todo Bacaninha E Ficou Um Rádio Bem Bacana Bem Prazeroso Dez Se Ouvir Né Tirar Todas Essas Coisas Daqui Dez Cima Vou Ligar Já Para Vocês Verem Fazer Um Teste Aqui É Ligando O radinho Tá Aí Tô Em Alpha Mic Passar Aqui Pra AM Alô 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 Vamos Passar Pra USB Alô Alô Lembrando Que É Dois Transistinhos Tá Um Agora Jogando Diretamente Na Antena Ele Sai Picos De 20 Watts Alpha Mic Alô 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 Fazer Um teste Com ele Rádio Bem bacana Opa Perdão A recepção Filtro Funcionando Bacaninha Mais Dez Roger Bip Modulador Alô 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 Potência Direta Oi 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 Modulação Sempre Positiva Faz um teste Vamos ver se Nós achamos Alguém Aqui Tem alguma Canuda Cargueira Pesada No QAP Copiando Testando Equipamento Boa Tarde Ok Positivo Tubarão Falou dois No começo Com o senhor Tá bom Tá bacana Tô testando Um rádio Aqui Vai ser Um Superstar JA Um Superstar Black Aqui Tá bom J. Alves Aqui Por Onda Verde A capa Positivo Tá joia Então meu irmão Um abraço Pro senhor Então os caras Que tem rádio Mas não sabe nem Falar na verdade Fazer o que Rapaz J. Alô J. Alô De tarde De tarde Tu Pô Olha ali Buscar a cartulinha Quem Quem Não lhe Diga Não manda nada Só para Aparecimento Pô De apoio Olha lá Com Deus Tudo De bom Olha lá Caindo aí Do frigo O Marcantão Está liberado No Rio Dos Pretos Com Deus Galera Tudo De bom Vai J. Alô Então repasse Na burra J. Alô Vai com Deus Tudo Que é De bom J. Alô Vamos Submar Olha 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 Bacana Bacana Vai lá Então Tudo Que bom O João O João Está copiando Aí João Testando Equipamento Aqui J. Alves Boa tarde Positivo Boa tarde J. Alves Estou aqui Já chegando No pedaio Olha Beleza Coisa linda Está chegando Bacana Como se estivesse Do ladinho Parabéns A estação Tá joia João Como é que você Está me escutando Por aqui Testando um radinho Por aqui Um Superstar Tá Limpo Cristalina Tá chique As coiseiras Pode Lacrar Menina E Paturar Ok Pois Tio Tá joia Então TKS João Um abraço Bom dia Do basquete Para o senhor Ó o bip Né Sem bip Tá bom Tá pegando o retorno Aqui da minha caixinha Do computador Tá até bacana Que agora não precisa Fazer mais retorno No rádio Testar aí a banda Vamos ver se está funcionando Não vai ter propagação Hoje choveu bastante Aqui Então vamos fazer um teste Não custa O rádio ficou bacana Olha, não tem Agora eu coloquei aqui Toda vez eu esqueço de colocar Para filmar aqui Frequência de 27.525 Urubu sai de baixo USB asa delta Escutando você aqui De belíssima forma Adivinha com que rádio que eu estou aqui Não, não É um Superstar É aquele de onde, mas não é o Unidem É um Superstar Aquele preto lá, Superstar JA Tá bom? Coisa linda Ficou bacana aí o áudio A transmissão, a frequência O rádio estava tudo desalinhado Deus o livre Ah, então por isso que eu não estava achando a chanela aqui ontem Por isso Olha Agora está chique, beleza O Senado é um sinal de oito nomes E áudio aí acompanhando E a frequência A gente sabe que era 25 E é só essa microfonia tua que está matando Fecha um pouco mais o retorno Ou é que você está usando a caixa Ou o fone Ah, eu estou com fone de ouvido É que se eu virar Se eu virar a cabeça Por isso Positivo Passa para Nesse mesmo canal que você está aí Só para AM Vamos ver Fala aí, doutor Positivo AM aqui Estou em Alphamike Está bacana aí? Normal Mesma coisa aí Normal Olha a sintonia Meio dia Hoje eu vou Eu quero fazer um teste A hora que abrir a propagação Vamos lá no 6KD6 Vamos descer lá Ele me chamou lá Vamos lá Descer 6KD6 27425 Pronto, pronto, pronto Mas que diabo Aqui estou Eu outra vez novamente Ah, roho, roho Fazendo uma bagunça por aqui Marcando presença aí No novo, né No novo agrupamento 6KD6 aí Agora dirigido e liderado Pelo Djalma Jorge Boa tarde Um abraço aí Oi, Jotão Você me ouvir, né? Positivo Estou te ouvindo Vou mostrar a frequência aqui Banda A Dígito 1 25 Ó, está refletindo 25,615 A banda F A banda F 40 28,305 28,305 Está aí, ó Rádio bem alinhadinho Ó, tem gente falando aqui, rapaz Vai vendo Pena que não tem Propagação Propagação pro Brasil Eu não tenho Ó Um gringo Ou outro Que escuta aí, ó Ó A terceira região Olha, a terceira parte Vai vendo Caramba Bati a mão aqui 6KD6 Não tem ninguém Aqui no Grupo Prato Curitibana Só os gringos Iestro Ero Não tem ninguém Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu me sou E胡 Eu não tenho Ah, tá aí, Andorinha, pelo Mato Grosso, é? Ok, positivo, Mato Grosso. Tá aí, a Jota Alves, olha. Rapaz, mosca branca, hein? A Jota Alves aqui pela segunda região, tá? A cidade vai ser no Onda Verde. É, só um minuto, só Andorinha. Deixa eu ver, o colega aí da terceira região tá copiando? Copia, terceira região, copia. TX-3, Charles, 19, 32, estação Rolão. Aqui pela terceira, inclusive o Lago do Sul, com passagem. Ok, positivo, é Rolão, é? QSL, Rolão por aqui, estação Rolão. QSL, QL, faíro. Ok, positivo, Rolão. TKS, meu irmão. É, Jota Alves, segunda região, Onda Verde, tá bom? Tá aí também, tá o Andorinha pela terceira... É... Lá pelo Mato Grosso, né? É, qual região aqui aí, ô, o Andorinha? Ok, Jota Alves, pode... É sexta? Tô aqui no Mato Grosso, depois que é branca não, tá? Tá ficando o Mato Grosso do bom, né? Eu tô aqui, Mato Grosso, que é capital, é Cunha. Não, não. Pode, e a gente, pra gente, é capital, Cunha, nada. Seu senhor, tá copiando muita gente aqui na OQM, hein? Muita gente tá fazendo isso aqui. Ok, Rolão, tá joia. Um abraço aí pra você também. É... Fica à vontade aí, Rolão. Ô, o Andorinha, tá bacana aí, tá bom? É que não tem outro colega Andorinha aí, eu acabei munhecando tudo. Ele é ali de... Como chama aquela cidade ali, é... Do Pernambuco, rapaz. Ele é do Pernambuco ali... Carpina, né? Ele é de Carpina ali. Tá bom? Agora você tá falando que você é aí de Cuiabá aí, Mato Grosso, aí... Coisa fina, hein? Mas é a primeira vez aí que eu faço uma modulação aí com Mato Grosso aí, né? Com a propagação aberta. A propagação já fechou. Ô, Rolão, você permaneceu? É, fechou a propagação. Tá desse jeito, né? Aqui o tempo tá fechado. Mas, olha aqui, pessoal. Vou tá mostrando aqui pra vocês, hein? Olha. Vou fechar o radinho do seu... Do seu... Flávio. Radinho bem alinhadinho. Agora você pode ver aqui que tá bem no meio-dia mesmo aqui, ó. A sintonia, tá? É... Olha aqui. Tá mostrando aqui pra vocês, ó. Ó. É o cabinho, tá? Que sai daqui. Aqui pra... Minha chave de antena. Aqui você já pode ver aqui a antena de 11 metros, tá? Ela já sai aqui no... Pode ver, não tem linear nenhuma. Tá bom? Vai passando ali. E já vai direto lá pra fora. Tá bom? Então não tem linear. Só a rádio e antena aí fazendo uns DX massa. Valeu, turma? Fechou o rádio aí. É... As tampas dele também me enfei. Deixei bem limpa aqui, né? Olha as tampas do rádio. O rádio vai ficar bem... Uma poeirinha aqui em cima. Caiu uma poeirinha aqui. Vai passar de novo aqui. Isso aqui é poeira. Tá vendo? Olha lá. Aí... Esse aqui já... Como aquela outra tava por cima, já não... Não pegou. Rádio ficou muito top esse aí. É assim. Valeu, turma. Um abraço. Vamos que vamos por aqui. Tem mais alguns rádios pra me mexer. Tchau. Fui. Obrigado.